Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje, que tal esses bolos no pote na travessa? Assim sensacional, aí uma sugestão aí para o ano novo ou para qualquer época aí, que é uma sobremesa fácil, quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui vamos preparar o nosso doce de abacaxi. Aqui eu tenho um abacaxi pérola, meu abacaxi estava bem grandinho, pessoal. Acrescentei açúcar e deixei a fermentar só com água e açúcar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o resultado aí. E aqui na panela acrescentamos uma lata de leite condensado, que a gente vai preparar um delicioso recheio. Duas caixinhas de creme de leite, vamos misturar aqui. Sim, o abacaxi, pessoal, o vídeo passou rapidinho, mas eu não coloco água, tá? Eu deixo ele secar totalmente. 150 gramas aqui de moedas, é chocolantê. E vamos misturar e vamos fazer um delicioso creme. Nesse ponto aqui, um fogo médio para baixo, para que não queimar, e a gente não pode parar de mexer, tá? Vamos transferir para um refratário, que é a hora que esfriar, a gente já pode seguir na nossa receita. É muito importante um plástico, tá? E olha aqui o resultado do nosso recheio. Um recheio lindo, maravilhoso. Quer fazer aí para boa, normal, também dá. E olha o nosso recheio de abacaxi. Vou misturar todinho aqui nesse recheio maravilhoso de chocolate branco. Pessoal, o recheio eu deixei secar e passei pela peneira também, tá? E agora é só misturar essa delícia. Misturado aqui todo o recheio, sim, é no capricho o nosso abacaxi aqui para o nosso bolo. Sim, agora é só terminar de misturar e mostro para vocês. E olha a textura. Então, é muito importante aí você estar passando pela peneira para não perder a textura também do brigadeiro, né? E vamos usar essas travessinhas que é da Govonotec, que vocês encontram lá no site da Embalaic. Eu fiz a massinha, aí eu cortei aí o tantinho que eu ia usar aí para o bolo. Vamos umedecer também. Ah, e as bisnagas molhadoras você encontra lá no site da nossa lojinha Daniela Personalizado. A gente tem topper, tem bico, muita coisa bacana chegando também lá, as espátulas. E aqui vou separando o recheio, sim, bem caprichado também. Dessa maneira aqui, vocês veem o nosso recheio, essa sobremesa deliciosa, essa sobremesa gelada de abacaxi no capricho. Sim, quem curte aí o abacaxi... Ah, pessoal, esqueci de falar uma coisa. Quanto ao açúcar no abacaxi, eu usei apenas um pouquinho. Tem ali uma meia xícara, porque o abacaxi estava bem docinho, tá? E dessa forma a gente vai olhando para ver se a gente recheou a parte todinha. Então, essas embalagens é bem bacana também por isso. Além de a gente deixar um visual bacana, a gente consegue aí ver como é que a gente está produzindo a nossa travessa aí, a nossa sobremesa gelada. E vamos espalhando aí, com as costas da colher, ajuda bastante a espalhar. E a gente vai medindo. Caso você queira também, você pode estar pesando, né? Para que as duas aí fiquem com o mesmo peso, com fácil venda. E vamos ajeitando, eu vou olhando, vou vendo o que vai faltando no capricho para vocês. Se vocês estão gostando das nossas sobremesas, se sim, deixa aí no comentário. E se tiver sugestão também, pessoal, por favor, deixa aí que a gente vai se organizando e vai fazendo também. Aqui eu vou colocar a outra parte, ó. Vocês viram? Esse bolo que eu assei é um bolo retangular. Aí eu fui cortando e acertando, ó. As fatias eu não cortei muito grossas, não. Eu cortei uma fatia bem fininha também. Já que a nossa opção aqui é na travessa. Então, é uma fatia até melhor, menor, né? A espessura do que quando eu faço o bolo. E aqui, ajeitando, caprichando e vendo o visual aqui, ó. E a outra também do mesmo jeito. A gente vai ajeitando. Deixa a nossa massa aí para vocês no comentário, em link. E também deixa um vídeo indicativo da nossa massa para vocês, pessoal. A massa de seis ovos é maravilhosa. Dá uma assadeira de 35 por 25 ou, se você optar também, por uma assadeira de 30 por 8, tá? Quer fazer dois bolinhos com ela? Dá dois bolinhos de 15. Sim, o rendimento é maravilhoso. Feito isso, acertado, a gente vai umedecer mais um pouquinho. A calda é a calda base. Você pode estar usando a calda de preferência de vocês. Aqui eu usei leite condensado e água. A proporção que eu gosto é uma lata para 750 ml de água. E vamos caprichar novamente no recheio. Sim, uma travessa cremosa de abacaxi super caprichada aí no recheio. Feito isso, vamos espalhando o nosso recheio. Esse recheio, pessoal, rende uma colomba. Essas travessinhas são as colombas. Duas de um litro ou uma de dois litros, tá? Eu optei em fazer duas pequenas. E agora aqui, espalhando novamente todo esse recheio. Esse recheio cremoso de abacaxi. Pessoal, é difícil as pessoas que não gostam de abacaxi. Mas, porém, você pode estar mudando a sua fruta. Você pode acrescentar aqui também abacaxi e maracujá. Quer fazer um dúo também, você pode. Quer fazer só de pêssego, dá também. Ou você quer fazer de morango, também dá. Lembrando que a validade quando é morango é apenas um dia, tá? Então, principalmente se for fruta. Se for geleia, já aguenta um pouquinho mais na geladeira. Independente de ser o abacaxi cozido ou não, as nossas sobremesas são sobremesas geladas. Então, assim, pode ficar fora da geladeira? Claro que sim. Mas, de preferência, assim que tiver o consumo, a gente volta ela pra geladeira. E olha que lindas nossas sobremesas. E agora, a gente vai fazer o capricho da nossa sobremesa. A finalização. Com o Norcal Chanty Mais. Esse aqui é o sabor leite condensado. A gente vai fazer rosetas com bico. O bico que eu utilizo é da Cake Brasil, que tem na nossa lojinha. Sim, todo especial. A gente tá com alguns bicos da Cake Brasil lindos aí esperando por vocês. E as rosetas vão finalizando e dando aquela harmonia total aí pra nossa travessa cremosa de abacaxi. E vamos aqui novamente. Então, pra fazer a roseta, a gente faz uma pitanga e a gente circula em volta da própria pitanga. Desse jeito, a gente consegue aí uma roseta. Ah, e se você quiser também, vai ficar aí no link afixado pra vocês aí embaixo, o batimento do chantilly, tá? Sempre eu faço vídeo de demonstração de bicos, tá? E vou deixar pra vocês aí. Como deixar seu chantilly lisinho também. Caso você se interesse, vai ficar aí pra vocês. Pra finalizar, é claro que a gente aí separou um pouquinho de abacaxi. Sim, vai deixar a nossa travessa, a nossa travessa cremosa de abacaxi super atraente e gostosa. Mais ainda, né? Abacaxi cozido apenas no açúcar. Caso você queira aí aproveitar o caldo do abacaxi, você coloca água e passa pela peneira e reserve também. Eu não gosto de molhar bolos, pessoal. Independente de travessa, nada com as caldas, tá? Tem o pessoal que gosta, o pit, né? Então, fica também a critério aí e a gosto de cada um. E aí, finalizando essa travessa cremosa, é claro que a gente não podia deixar de colocar elas, as donas cerejas do bolo. Pra enfeitar aqui a nossa travessa. E olha que linda o nosso visual. É o capricho, é o carinho que a gente tem aí com o nosso cliente e com os nossos familiares também. E é claro que eu vou tirar aquela colherada toda especial aí pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada inscrito. Muito obrigada você que tá se inscrevendo nesse momento e conhecendo aí o canal. Olha que maravilha, pessoal. Fica fantástico, super saboroso a nossa travessinha aí de hoje. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.